O Igor é atleta de Muay Thai e boxe do Favela Thai, no Jacarezinho. O projeto atende a mais de 100 crianças. O Igor é um dos destaques e pretende treinar na Inglaterra. Mas olha, falta patrocínio. Sou um fruto desse projeto que, como milhares de crianças, está começando aí também. Com 15 anos, na mesma idade que eu comecei lá. E hoje posso dizer que sou um atleta profissional. Sinto muito orgulho disso, muito orgulho da minha filha. Entendeu? E também venho pedir a ajuda de todos que puderem. Vou estar fazendo uma batinha online para viajar lá para Inglaterra, para competir lá, lutar. Passar um tempo lá que puder me ajudar. Então, meu junto. É isso aí, Igor. A gente fica aqui na torcida. Boa sorte. Vai com tudo. Desistir. Jamais.